Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o redebute do Baby Monster. Todo mundo ficou, assim, bastante pesaroso quando veio a notícia, assim, que o Baby Monster iria debutar um novo Goal Group da YG, de que a Aion, que era, sem sombra de dúvidas, a membro mais famosa e uma das peças mais importantes pra essa line-up, não iria debutar com as meninas porque ficou meio mal explicada, a gente não sabia se ela tava doente, o que tinha acontecido, se ela ia ser afastada de vez, ou se ela ia só ser afastada temporariamente, ninguém sabia, ficou uma incógnita. Essas meninas vieram aí, em vez de Sete, como um cesteto, debutando com o Better Up. Do nada, depois de nenhuma promoção, uma era totalmente esquecida no churrasco, veio a notícia que todo mundo tava torcendo no coraçãozinho, que a Aion estaria de volta. Aí a gente tava preparando um redebute. Uma era com a Sete de novo, as músicas antigas que não tinham os vocais da Aion teriam agora no mini-alvo, uma alegria. Então estamos agora na era xix, 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 que tem agora todas as meninas e tudo mais. Só que assim, o que as irmãzinhas mais novas do Blackpink têm de bom, têm a favor delas, têm aí de vantagem pra gente estaniar e o que elas têm de desvantagem e como que essa era pode dar muito certo ou muito, muito errado. A gente vai analisar, como a gente analisou tudo do Baby Monster até agora, do que a YG pode fazer pra essas meninas finalmente acontecerem no churras, porque, né, tá muito de desacordo com o que a YG sempre viveu, né? Digitais maravilhosas. Muito disso é porque a YG é uma bosta, né? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas que hoje nós iremos hablar aqui pra vocês. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais. Nós temos Twitter, temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente posta praticamente todo dia falando sobre dramas no nosso Instagram do canal. Nossos pessoais também têm vídeo todo dia lá. Se você fica só aqui, vocês perdem muita coisa do universo matiza. Não pode não, viu? Bom, como a Nath já disse, quando veio o tão esperado debut do Baby Monster depois de, basicamente, quase quatro anos a gente esperando pra esse grupo debutar, tivemos aí uma decepção quando uma das integrantes, a Aeon, que era a mais famosa para o GP... A face, né? A face do grupo não estaria presente no debut. A gente fez um vídeo, há alguns meses atrás, quando o Baby Monster debutou, pra analisar por que que não tinha dado tão certo assim o debut, por que elas não tinham entrado no chat, por que os coreanos não tinham ouvido o suficiente pra música subir no top 100 dos charts. E, basicamente, nós chegamos em três conclusões. A primeira foi a demora do debut, desde o momento que teve a final do reality show. Estava todo mundo acompanhando, realmente, a galera tava ansiosa pra ver o que a YG ia trazer, mas demorou muito tempo. A segunda coisa, falta da Aeon, né, gente? O GP, de fato, gente, não liga pro grupo ainda. Porque o grupo ainda não tem um tempo suficiente pro GP se importar com ele. Então, o que é importante pra ter, a gente já falou várias vezes aqui, no início de um grupo, é uma face clara pra Coreia. As pessoas precisam reconhecer uma pessoa pra querer ver como é que vai ser a atuação dessa pessoa nesse grupo. A Aeon era essa face, porque ela viralizou bizarramente no reality show do grupo, quando ela cantou a música Dangerously, do Charlie Puth, e fez a música até subir nos charts coreanos, até entrar nos charts coreanos. Pela primeira vez, e é uma música de quase 10 anos atrás. Exato, e a gente sabe que uma música em inglês, entrar nos charts coreanos é muito difícil. Então, a gente ainda poderia fazer um vídeo, sabe? Todo mundo gosta daquela série nossa de posições do K-pop. Eu gostaria de cunhar um novo termo do K-pop agora. Os âncoras do K-pop. Que são, basicamente, as faces iniciais que puxam o GP pra um grupo desconhecido. A gente, sei lá, no Kiss Out Live, a gente teve a Nath. Pro J-Aidol, a gente teve a Soyeon. A Aeon, com certeza, seria essa menina aí dentro do Beimon. Então, quando ela não foi escalada, quando ela foi retirada do grupo, por que motivos, o J-V foi junto, entendeu? Ninguém tava nem aí. E a falta de promoção só colocou a última pá de cal na era esquecível que foi Better Up. Não, não, não. As notícias não odeiam Better Up. Nós somos jurídicos de Better Up. A gente ama essa música. A gente não tá nem aí que parece música da Blackpink. A gente acha lendária. Só que a gente entende que, por causa de uma série, né, desventuras em série, a música não ia ver o seu lugar no chat. Isso é impossível. Exato. Então, o debut do Baby Monster veio em contraponto a outros debutes de grupos femininos que a YG já tinha feito ao longo dos anos. Tipo o 21, que debutou com o Fire, e o Blackpink, que debutou ali com o Mumbai Eye Whistle. Whistle, gente, teve pack. E não só teve pack. Foi o primeiro grupo da história a ter um perfect all kill na música de debut. Primeiro e único, tá? Então a gente vinha aqui com vários sucessos desde o debut pra YG. E aí veio o Baby Monster e quebrou esse ciclo pra Girl Group. Mas nesse meio tempo, o grupo foi indo, foi passando o tempo. O Baby Monster até chegou a ganhar o Rookie Awards, Rookie do ano, no Circle Chart Awards. Mas então por que que a gente tá falando de um redebute, galera? As meninas já não debutaram, não ganharam um Rookie Awards no início do ano? Caralho, isso é esse redebute. Que rolou, né? O que aconteceu, gente, foi que o próprio YG, não é que a gente que tá tirando o redebute do nosso cuzão, não. O próprio YG fez um vídeo pra explicar como que ia funcionar essa nova música, essa nova era do Baby Monster. E ele mesmo disse que ele via esse mini álbum das meninas como o debut oficial delas. Ou seja, se o YG disse... Tá dito, né? Tá dito. Ele que tá produzindo as meninas ali muito intrinsecamente como o Head Producer. E também as meninas já falaram ali na primeira conferência de imprensa que o dia que sai o X é o debut oficial delas. É a data, ou seja, quando a gente tiver sétimo aniversário, vai ser nessa data que a gente vai estar comemorando. Exato. E isso deixou uma confusão na cabeça da galera, porque essa situação toda virou meio que uma chacota pros coreanos, que eles ficavam comentando nos fóruns. Gente, mas agora então quer dizer que a gente pode debutar 350 mil vezes? Não gostei desses recordes, não. Vamos mudar minha data de debut. Vou colocar pra essa. Não gostei de novo, vamos mudar. E a galera vai ficar redebutando até gostar do que fizeram. Porque aquela coisa, né? A gente pegou novos números do que Better Up, então quebrou outros recordes, entrou pra outras listas. Só que a galera tá assim, você não vai pegar o recorde de ciclaninho pra falar que você fez isso no debut, sendo que você debutou quatro meses atrás. E aí a galera ficou achando muito escravo, tipo, Better Up se comportou totalmente como um pré-debute. Então faria sentido Better Up ser um pré-debute. Mas por que que eles, na organização da YG, já não fizeram, então já não promoveram Better Up como um pré-debute das meninas? Tá tudo bem, gente. As meninas do New Jeans, elas pré-debutaram com o AdSense, mas só debutaram de fato com o Cookie. Exato. O Card só debutou de fato com o Alá, Alá. Exato, a gente tá vendo agora. To Us e o Rise foram dois grupos que fizeram projetos de pré-debute. Então assim, Better Up ter sido programado pra ser um pré-debute, estaria tudo certo. O problema é que elas foram tidas como debutadas, ganharam o Rookie do Ano, e agora estão falando que o novo debut delas é agora, 1º de abril. É, micoso. Micoso. Nós meninas, mas micoso a toda o schedule da YG, né? Aí é aquela coisa, né, gente? Muito difícil você criticar a YG quando o assunto é música, porque a música sempre é boa. Só que eu acho que em vista do mercado novo que a gente tá tendo agora, com 7, 8, 9, 10 grupos femininos no topo, e o som que se desenvolve a cada ano e muda. Agora até os homens estão de volta ao topo. O som da YG, apesar de ser muito bom, e de seguir uma linha editorial desde sempre, e ninguém tá reclamando disso, todo mundo sabe que se você quiser hip hop é a empresa que você tem que olhar pra YG. Apesar disso tudo, o som deu uma caducada. O que muitos coreanos têm falado, e olha que coreano sempre foi GPA-cido da YG. Sempre foi grande público da YG que abraçava todo e qualquer lançamento. Quando a gente morava lá, era tipo assim, ouvir coisas da YG era diário pra nós. A gente inteiro, várias vezes, inclusive. Inclusive várias vezes, repetidas. Então, o som da YG, apesar de seguir ali uma espinha dorsal que não incomoda os coreanos, a falta de se transformar, de sair um pouco da caixinha, tem incomodado. Principalmente porque a galera fala que lembra muito as músicas do Blackpink, esses lançamentos novos agora do Baby Monster. Mas a gente tem que lembrar que o Blackpink debutou com Square One e Square Two com quatro músicas totalmente diferentes. Porque o Whistle, o Bumbaya, Playing With Fire Stay, não tem nada uma a ver com a outra. E a gente tá falando agora de Baby Monster que tá lançando muitas músicas que parecem A Trindade, Duruduru Kill This Love e How You Like That do Blackpink. Então a galera já tá tipo, não troca o disco não, gente? A questão toda é essa. A música, na nossa opinião, é muito boa. A gente amou o Xixi. Eu adoro o Xixi, eu não me importo nem um pouco. Agora, ai, que é uma mata PFE. Eu acho legal, eu adoro o Refrão. Ah, gente, não tô nem aí. A gente adorou. E a gente não vê problema em uma empresa ter uma identidade. Tipo, por exemplo, agora a gente tá vendo o Violet, né? O debut do Violet. Muitas pessoas compararam e falam que é muito parecido com o New Jeans. E é? E é. Mas a gente não se importa. Porque a música é boa. É muito boa. E tá em primeiro lugar nos charts. Exatamente. E pode ser o segundo do girl group a bater esse recorde do Blackpink e pegar um pack. A sua música de debut tá quase lá, gente. Então, assim, o que que separa o Violet, que lembra muito o New Jeans e esse conceito o R2K popularizado por elas, do Baby Monster, que lembra, sim, o Blackpink e, né, esse conceito popularizado com elas. Promoções, gente. E aí a gente chega na nossa próxima crítica ao ID, que eles não fizeram promoções em Better Up. O ID chegou a dizer que dessa vez teriam promoções. Realmente tá tendo. A gente vai chegar lá. Mas demorou uma semana pra começar a ter, primeiramente. A primeira semana foi só, literalmente, assim, um special dance performance e shorts no YouTube, no canal do Baby Monster. Isso não é promoção, gente. Não. Alguém avisa pra o ID? Shorts e TikTokzinho no próprio canal é pra alimentar a fã base, que já tá lá, que já gosta das meninas. Promoção é stage. Promoção é live band sessions. Promoção é o que o Kiss of Life e o iLite tão fazendo agora nessas novas eras, gente. 350 mil stages indo em vários programas diferentes. Essa é a ideia. E a gente tá começando agora a ver o Baby Monster. Eles fizeram um stage no Inkigai. E só por, gente, só pra vocês entenderem a importância de uma promoção e de stages ao vivo no K-pop, só de um stage que elas já fizeram, a galera já elogiou a presença de palco delas. Já elogiou que elas são muito boas nas salinas. E já elogiaram os vocais deles. Já começaram a usar elas também de Tokio pra Fall War pra falar que elas têm vocal bom e a galera da Raib é uma bosta, porque a internet é assim, né? Então vocês estão entendendo, gente, que é só preciso de um momento pras pessoas ouvirem mais vezes a música, pra pegarem um pouquinho mais de familiaridade, pra ter um momento viral. Igual que eu assino agora com a Rami viralizando, porque o vocal dela é maravilhoso. As meninas também vão fazer, tipo, um camping session no Knowing Brothers, aquele programa que tem Hit 2 e os meninos do Super Junior, onde a galera vai, né, vestidinha de escola pra fazer várias coisas. Eles vão fazer um camping day com as meninas. E elas tão lá esbanjando o carisma. Ah, Chiquita vai chutar tijolo de artes marciais. Ah, eu vou cantar Dangerously, que foi a música que, tipo assim, meio que fez ela viralizar na Coreia. Tem muita coisa que pode sair desse programa, gente, porque, assim, uma das coisas que mais ajuda idols, rookies, é fancam ou momentos virais. A Lissô viralizou no challenge lá do olho, lá quando elas debutaram o Ivy, né, com Eleven. E muitas dessas coisas ajudam o grupo a propagar sua fama pra frente, faz isso virar challenge. E quando você junta, tipo, momentos que podem viralizar com promoções, a gente cria smash hits, como foi o caso de Maniac do Vivizy, a gente criou um momento viral com a bundinha da Undie, e a gente ajudou de novo a música a ir pra frente no charts, com os mil states que a BPM fez e deu pro Vivizy, gente. Exato. Gente, promoções podem salvar um grupo, salvou o EXID. Uma fancam da Honey, de Up and Down, foi o suficiente pro grupo hitam. Pro grupo virar uma das maiores assinaturas do início da terceira geração. Uma fancam. Então, assim, só tem que ter promoções o suficiente pra uma coisa hitar. Vocês estão entendendo o que que funciona? Só que a gente sabe que a YG já tem um histórico de fazer promoções pequenas, mas principalmente com o grupo que tá começando, precisa ser extenso, gente. É um momento engraçadinho que acontecia ali com a galera do Noem Brothers, que viraliza, que a galera comece a gostar das meninas. É essencial. Eu acho que é essencial agora a YG tirar o ego de lado pra não virar um dia subsidiário da Cube. Exato. Que tá se desenhando. Exato. Precisa fazer as pazes com as outras emissoras pra poder mandar as meninas pra outras coisas. Uma coisa interessante é que elas vão fazer agora live band session. E tem outras coisas que elas poderiam fazer. Gente, o Kiss of Life tá literalmente fazendo esses canais, assim, mais amadores de youtubers, onde elas panfletam elas mesmas na rua, onde elas cantam com fãs na rua, onde elas se passam por fãs de K-pop pra ajudar os outros na rua, pra depois apresentar o grupo pra essas pessoas. Sabe quem que faz isso no início também? O BTS, isso é mais comum do que vocês pensam, gente. Não é porque o grupo é da Big 3. Hoje em dia no mercado, que a gente já tem uma Big 4, que a gente tem esse tanto de girl group, e até boy group voltando pro topo, que só o nome YG vai conseguir vender um grupo não, mesmo que seja um ex-fucking-group que nem o Baby Monster. Exato. A gente tá vivendo um momento, gente, onde a gente tá debutando muitos grupos. A gente tá no início de uma geração. Teve principalmente girl groups. Ah, era dos girl groups, gente. E a quinta geração não tá diminuindo isso não, gente. O Kids of Life veio de uma empresa que é um fundo de garagem que briga por papelão. E as meninas acabaram de entrar no Flow e no Melon, com a terceira música em grupo delas. Precisa ter noção do que que é isso. Promoção é importante. Muito. Importante. Então é bom que o YG... A gente tá vendo uma luz no fim... Tem luz no fim do túnel, gente. Tem luz no fim do túnel, gente. Tem esperança. Não é um flop catastrófico. Quais que são as maiores esperanças das meninas? As próprias meninas, porque são um dos grupos mais talentosos que a gente já viu no K-pop. Uma história. Elas são muito boas. Todas são boas. Todas são bonitas. Todas dançam bem. Todas cantam bem. Todas que fazem rap são excelentes. São boas. As meninas são boas. Gente, elas só têm 16, 17 anos. Elas são muito incríveis. Todo mundo sabe disso. É a melhor leva de treinista da história da YG. Todo mundo sabe disso, gente. Ninguém tá negando o talento bruto dessas garotas, não. Elas são muito foda. Então isso é uma ajuda também. Porque ter talento ajuda você a viralizar. Tem o fato também que a YG é a YG. Tem mais dinheiro. Até quebrar vai demorar muito. Então pode trazer um outro comeback ainda maior na próxima vez que elas voltarem. E ainda tem tempo porque elas acabaram de chegar. Tem momento. Elas têm juventude. Elas têm tempo de sobra pra fazer as coisas acontecerem. Só que tem que ter o quê? Vontade da empresa. Entendeu? A YG tem que melhorar. A YG tem que ser diferente daqui pra frente. Achar que vai ter de novo um Blackpink com a sorte que teve com as meninas no porão 25 anos. Lançando 8 comebacks em 7 anos. Não vai ter, gente. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar desse jeito. Não funciona. E a gente já tá vendo que tá rolando já a rivalidade das meninas do Bemão com as meninas do Violet. Porque debutaram em épocas próximas. São da Hybe, da YG, né? É, com certeza, tipo assim, vão ser rivalizadas. Só que o P.O.T. Elas foram perguntadas a isso em entrevistas. O que ia quebrar até um protocolo pra eles de K-Pop. Porque eles, principalmente o Rook, eles são tratados como bibelôs cristais que não respondem perguntas que possam vir a ser, assim, problemáticas ou, né, controversas. Só que tava todo mundo lá na conferência de imprensa do debut do Baby Moça perguntando assim, dando pedrada nas meninas. Perguntando de coisa assim. O que vocês acham de ser considerada aí as 7 mini-james? Pra coisas como, o que vocês acham do sucesso do iLite em detrimento do fracasso de vocês? Coisas desse nível. E as meninas, pelo visto, elas têm uma maturidade muito boa e realmente elas devem ter recebido muito treinamento em questão de media, media training mesmo, que elas responderam direitinho. A Lora chegou a dizer que ela tem uma conhecida próxima no iLite, que ela tá muito feliz e que ela espera também desenvolver as próprias cores na indústria, que não se importa muito em conhecimento de rivalidade. A Aion falou a mesma coisa, que ela prefere estreitar ainda mais os laços com as meninas e que elas cresçam com a sua individualidade e que elas não querem lidar com rivalidade. Ai, eu fico emocionada com aquelas meninas tão bonitinhas, tão novas, tão carismáticas e maduras, né? Assim tudo. As meninas, as 7 meninas do Baby Monster têm tudo para serem gigantescas, para serem enormes. Para serem líderes mesmo, de gerações. Mas ninguém faz milagre, gente. Ninguém faz milagre. Não adianta. Vídeo super M. Vídeo super M. Não dá para fazer milagre. Se a empresa não ajuda, você pode ter os maiores do K-pop em um grupo super grupo, os Avengers do K-pop. Não vai para frente se não for bom a administração. O corporativo sempre vem na frente, infelizmente. A gente já enterrou carreiras de divas e divos pops, que tinham tudo para serem assim, o novo tal pessoa. Por causa de uma administração. Quantas vezes que a gente já viu isso? Quantas vezes? No pop, no K-pop, em todo lugar do mundo. E infelizmente agora a gente tem que fazer cobrar da UID. É basicamente, de novo, esperar que a UID faça alguma coisa, porque está nas mãos deles. A gente reclamar funciona, tá, gente? Funciona. As beauty gurus estavam falando que toda vez que elas reclamam de uma marca que não tem as cores, não tem inclusão, para as peles mais escuras e tudo mais, as marcas escutam por causa que rola um blocote e muda. No K-pop é a mesma coisa, gente. Exato, então é mandar reclamação para a UID, reclamar muito no Twitter, reclamar muito nos fóruns coreanos. A galera da UID vai ver, não tem erro. Tem gente lá que está aí para pesquisar, ou tem nenhuma pública. Inovar, tem que promover e tem que ser mais ligeiro, contratar gente para não ser um comeback por ano. Gente, se conseguir uma periodicidade de dois comebacks por ano, de cinco e cinco meses elas voltarem com mini-albumzinho, de dois, dois anos, um for um álbum e promover pelo menos em dez coisas a cada virada de chave, eu acho que é questão de tempo. É questão de tempo. O que vocês acham, gente? Se inscreve no canal, like nesse vídeo, comenta a opinião de vocês, a gente quer ler e dissertar sobre, mas se quer a gente associação, tudo é sempre. Um beijo, anjão!